Olá, eu hoje quero falar um pouco sobre escolha de repertório para o estudo do violão. Eu vou fazer algumas considerações e explicar alguns exercícios. Escolher músicas para tocar no violão requer, de início, pesquisa. Todo mundo que toca, que está estudando, é importante que ouça muita música, conheça e também use algumas técnicas para escolher essas músicas. Às vezes a gente gosta de muitos estilos, várias músicas e a gente acaba não sabendo como organizar o nosso tempo para estudar todas elas, ou quase todas. O que eu quero propor aqui é que a gente faça uma pequena seleção de músicas para a gente estudar por alguns períodos, alguns meses, isso vai depender muito do seu ritmo pessoal, das suas escolhas, da maneira que você quer estudar. O principal, que eu acho que é universal, é você ouvir sempre música, procurar sempre conhecer, sejam coisas mais antigas, sejam coisas novas e estar sempre com abertura para conhecer outros repertórios que não o seu. Isso também é muito interessante para a gente trabalhar, porque amplia mais os nossos horizontes com o instrumento. quando a gente fala no violão, a gente está falando do instrumento que transita por vários universos musicais, ele tem uma permeabilidade muito grande a tudo, ele toca a seresta, pode tocar rock, pode tocar mpb, pode tocar forró, o violão é usado em vários e vários universos musicais, com várias funções de acompanhador, de solista, então a gente pode, a gente tem a liberdade de transitar por vários universos, isso é muito bom, porque aí a gente pode pegar, a gente pode pegar uma música, até música eletrônica a gente pode tentar adaptar para o violão, o violão, a música de vários estilos, são várias as músicas, o violão abrange quase todas elas, até a música de piano também é tocada no violão, com adaptações, claro. O que eu quero propor aqui é que a gente faça uma pequena reflexão sobre o que a gente está ouvindo, o que a gente gostaria de tocar e o que a gente pode estudar, o que a gente pode tocar e aquilo que a gente pode ter como leitura. tocar refere-se ao repertório que você toca, mesmo que solitariamente, você tem algumas músicas que você consegue tocar, mesmo que para você, diante de um espelho ou para pessoas amigas mais próximas, são aquelas músicas que você tem uma certa desenvoltura maior, então você toca elas, você, do começo ao fim, consegue realizar essa música com violão ou cantando. Tocar é isso, é você pegar uma música e do começo ao fim, você executar, você demonstrar ela, do começo ao fim. A música que a gente estuda é aquela música que a gente diariamente ou, enfim, toda semana, periodicamente a gente está pegando nessa música e não necessariamente a gente está tocando ela, do começo ao fim. A gente vai pegar elementos dela e vai praticar, a gente vai repetir várias vezes para poder a gente ter uma facilidade maior com ela e para a gente também se desenvolver tecnicamente, fisicamente, musicalmente também, a concepção musical. E a música que você vai ler é aquela música que não necessariamente você vai tocar ela todo dia, nem também você vai tocar do começo ao fim, mas você vai procurar a partir da leitura dessa música, ou seja, uma cifra, uma partitura, até mesmo de ouvido, pode ser considerada uma leitura, porque o disco, a gravação é um suporte, você está lendo, está ouvindo, e assim, o segredo da leitura de uma leitura, de uma leitura, você lê uma música é você conseguir isolar, assim como no estudo. Então, essas músicas que você vai ler, você vai se aproximar delas com o propósito de conseguir fluência ao tocar e ao estudar, também para conhecer repertório. Então, se você pega uma música para ler, você vai naquele dia, você não necessariamente vai passar um mês tocando ela ou estudando ela. Essas são definições que eu, com a prática, venho colocando no papel. Devem ter outras definições, mas enfim, tocar uma música, estudar e ler são coisas um pouco diferentes, mas complementares. Porque a música que você lê, ou seja, você vai tentar à primeira vista identificar todos os acordes ali, tentar tocar com a fluência. É como se você estivesse tocando, mas você não está tocando, você está estudando, aliás, você está lendo. Ao mesmo tempo, você estuda, porque você está pegando uma sequência de acordes diferente de outra música. Ou, às vezes, é igual. Então, a gente vai criando várias ligações. O importante da leitura é que a gente consiga fazer essa identificação imediata dos acordes. De início, sem precisar daqueles bracinhos, né? E a gente conseguir identificar onde está a nossa dificuldade de leitura de acordes. Então, você que tem que ir definindo esse caminho, né? Você, com a sua percepção, você pode pegar um metrônomo e tentar tocar lento uma música. Tocar não. Fazer a leitura dos acordes. Não necessariamente com o dedilhado, algo muito simples. Você faz só para a mão esquerda, né? Em um segundo momento, você tenta ver a questão da batida. Se for uma música mais difícil, aí tem que ter mais estudo. Mas a ideia é que você... Digamos, eu estou lendo uma música e eu esbarro num acorde. Então, eita, esse acorde... Mas eu vou ter que continuar tentando. Eu vou continuar tentando ler a música. De preferência, uma música que você já conheça e conheça bem. Já tem ouvido várias vezes, né? E aí você vai até o fim. Chegou no fim de... Eita, esse acorde aqui eu não sei. Eu vou naquele bracinho que tem lá na cifra. Ah, é esse acorde aqui. Então, eu vou tentar estudar. Olha aí. A partir da leitura, você vai estudar. Você tenta estudar aquela passagem dos acordes, né? Aquela passagem. E aí o estudo é lento. Sempre muito lento. E com muita paciência. E a observação do movimento. É como isso, né? É... Um acorde que muda todos os dedos. Aí você tem que mudar o desenho da mão. A gente faz vários desenhos. A gente faz uma coreografia. A gente faz várias coisas, né? A gente pode definir de várias formas. Mas, de início é isso. A música que você vai estudar e a música que você vai tocar vai depender da sua leitura. E a sua leitura vai depender de como você tá estudando e da música que você quer tocar. E o seu estudo, né? Vai depender do que você quer tocar e do que você tá lendo. Todos esses três níveis estão interligados. Aparece outro nível quando você vai compor a música, né? Você tem que estudar a sua própria música também. É uma forma de estudar a composição, né? Então eu quero aqui propor algumas atividades com escolha de repertório para se fazer leitura. Como eu disse, a leitura é importante para a gente ter uma fluência maior. Para a gente conseguir também sair um pouco da rotina das nossas músicas, né? A gente conseguir exercitar a nossa identificação. A gente tem um repertório fixo, né? Sim, continuando. É importante que a gente tenha o nosso repertório fixo, que são as músicas que a gente tá estudando para tocar, né? Ou seja, durante três meses eu estou tocando doze músicas. Essas doze músicas serão estudadas periodicamente, né? Para lá na frente eu poder tocar, fazer uma apresentação, mesmo que seja para pessoas próximas, né? Ou solitariamente, como eu já disse. Então, diferentemente dessas músicas do estudo, a leitura não vai ser tão periódico. Vai ser um dia. Um dia eu pego uma música, eu anoto essa música, né? Eu tento pegar essa música, eu anoto. E mais tarde pode ser que ela entre no meu repertório, que pode ser uma música que eu gosto, que eu acho bonita, que eu diga, poxa, essa música tem tudo a ver com esse repertório que eu tô querendo fazer, né? Então, a leitura vai determinar também que você vai tocar nesse estilo. Porque eu fiz a leitura e digo, rapaz, essa música é tão fácil, eu vou botar num repertório para contrastar com uma outra mais difícil. E aí você vai montando seu repertório a partir da leitura. Então, a partir dessas ideias que eu coloquei aqui, a gente passa a refletir até sobre o que a gente ouve. A gente ouve muito, a gente tem ouvido na pandemia, tem assistido muitas lives, a gente também tem ouvido muitos discos, né? Apesar de a audição ainda ser muito fragmentada por conta das playlists, mas, mesmo assim, a playlist também é uma organização de um repertório, né? Eu defendo que, claro, você tem todo um conceito num álbum, né? Tem discos que são conceito, mas a própria playlist também é um conceito, de acordo com a pessoa, o gosto pessoal, os algoritmos, né? Computadores fazem arte, mas, enfim, o álbum conceitual é insuperável, né? Mas a playlist tem outros significados. Aí você passa a refletir sobre isso, né? E também tem essa permeabilidade dos repertórios, né? A gente vai aqui propor pra gente fazer algumas atividades em cima de repertório, pra estudo, pra leitura e pra tocar, né? Eu também me propus um desafio pra fazer essa aula aqui. Uma ideia inicial pra se compor um repertório é uma ideia que eu tive, que eu venho tendo e tentando pôr em prática. Porque é bom que a gente põe em prática as sugestões de outras pessoas, mas a gente também crie a nossa própria técnica, né? De escolha, de apreciação da música e que a gente sempre esteja tentando sair da zona de conforto. É o mais importante. É a gente nunca ficar só naquela... na comodidade, né? A gente sempre se impor desafios. Mesmo que pequenos e simples, a gente consiga dar conta de alguns pequenos desafios, né? Como, por exemplo, tocar músicas que não estão no nosso repertório comum, né? Não necessariamente a gente vai tocar música que a gente não gosta, mas a gente pode até ensaiar isso, né? Então, pra escolher o repertório, eu pensei, pra fazer essa atividade, eu pensei aqui... num pequeno registro que eu tenho de audição. Deixa eu botar aqui... O que vai aparecer? Eita, cadê? Aqui está um pequeno caderno de minha autoria. Deixa eu dar um jeito aqui... Pronto. Pronto. Este é o meu caderno ouvindo música. É uma ideia que eu tive durante a pandemia, porque eu ouço muita música. Todos os dias eu ouço música. E eu acabo, às vezes, não dando conta daquilo que eu ouço. Eu preciso registrar. Seja uma lista de músicas que eu ouvi, seja através de pequenas impressões. Eu venho fazendo, desde junho de 2021, essas pequenas anotações. Não, não dá pra ver não. Enfim. Aqui. Pronto. Moura-se na Floresta, disco de Tiago de Melo e seu filho Manduca. Isso aqui foi uma audição que eu fiz. E aí, fiz uma pequena anotação. Além de tudo, essas anotações fazem com que a gente absorva melhor as coisas. A gente respire mais com essa música. Então, uma coisa que eu planejei. Eu vi todos os discos de Geraldo Azevedo. Eu fiz aqui uma lista. Eu ainda não vi todos, mas eu estou sempre procurando ouvir quando eu posso. A periodicidade da nossa audição é a gente quem vai criando. Aí tem aqui um exemplo bem interessante. Uma vez que eu ouvi músicas através do streaming. Eu ouvi Es, Close to the Edge, Geraldo Azevedo, Eterno Presente, Edu Lobo, Chico Buarque, Almi Sater, Teteiro Lírio Selvagem, Zé Ramalho. Então, tudo eu anotei aqui. Mais tarde, lá na frente, eu posso utilizar isso pra alguma coisa. O que será? Ah, exatamente, pra construir o repertório. Essas músicas que eu ouvi aqui, que eu gostei, é muita coisa que a gente tem na cabeça. Então, a gente botando no caderno, a gente vai organizando e consultando. Dizendo aí, eu escutei o Fatal de Gal Costa. Seio do Seio de 2021. Claro, não é uma coisa robótica e rígida. Mas eu digo, puxa rapaz, naquele de Estigal tinha uma música tão legal, né? No de Geraldo Azevedo, Bossa Tropical. Rapaz, como era aquela música? E hoje em dia, com os streamings e tudo mais, aí é que fica fácil da gente conseguir o acesso a essas músicas. Então, também com a facilidade que a gente tem de encontrar cifras, de conversar com outras pessoas que também estão estudando, que estão estudando aquelas músicas, que podem dar uma força. A gente tem muito acesso a ouvir, a aprender e enfim. Então, você tem várias possibilidades de construir repertórios e como eu disse, sair da caixinha também. Não é que seja obrigatório, mas você vai ter outros horizontes, né? Então, afunilando ainda mais. Além do streaming, que eu tenho usado muito para ouvir músicas, acho que todos nós, eu ouço muito vinil. O legal do vinil é que você tem o conceito do disco. Amelinha, Flor da Paisagem. São alguns discos que eu tenho ouvido recentemente, né? Entre eles, Flor da Paisagem da Amelinha. Essa coletânea muito legal de Paulo Diniz. Milagre dos Peixes, de Milton Nascimento. Avô Rides, Arramalho, Discão e For All para Todos, Geraldo Azevedo. São discos que eu tenho ouvido. E assim, então a minha proposta é a seguinte. Atividade 1. Pegue... Eita. Pegue três discos. Três discos mesmo. Pode ser disco, pode ser uma live, pode ser um vídeo de Instagram, pode ser um vídeo de Facebook. Qualquer vídeo, qualquer suporte. Um livro de cifras, de um artista, uma pessoa que você gosta de ouvir. Três. E você vai pegar três discos. Eu, no caso, peguei mais de três. Mas desses três discos, você pega três músicas e escolhe. Principalmente músicas que não são tão tocadas. O bom do álbum, do vinil é isso. Porque você tem muita coisa, você tem acesso a muita coisa que não está nas antologias. Como, por exemplo, a antologia acústica de Zé Ramalho. Esse disco, por exemplo, ele tem uma música que eu acho linda. Que se chama Meninas de Albarã. É uma música linda, que é pouco tocada. Vou botar aqui o vídeo para a gente ver daqui a pouco. Então, a ideia é pegar esses três discos que você gosta. E um, não é que eu não goste de Paulo Diniz, mas eu não ouço tanto ele. Aí é que tá. Porque isso vai mudar também a sua audição. Você diz, poxa, que eu não ouço tanto. Benito de Paula. Eu quase não ouço Benito de Paula. Angela Rojo. Paulo Diniz. Que eu já ouvi também. Mas uma coisa que tá no meu repertório. Com um disco desse, aí você pega três músicas de cada uma. Aí você vai... Elas vão ser esse repertório de leitura durante um mês. Certo? Principalmente essas músicas menos conhecidas. Aí a gente vai ser um diferencial. Por exemplo, Meninas de Albarã. É uma música pouquíssimo conhecida de Zé Ramalho. Desse disco de Amelinha. Claro, o disco já não é tão conhecido. Mas tem muita música aqui que é pouco conhecida. Mas eu vou mostrar aqui no vídeo. Então dessas músicas, você vai pegar doze músicas. Durante esse mês. Digamos o mês de dezembro agora. Você... A cada três dias. Não precisa ser roboticamente. Mas segunda e quinta. Quando você tiver vontade de ler uma música. Aí você vai e pega aquela música ali. Vou pegar uma música. Aí você faz um repertório. A partir da escolha das músicas, dos discos. Aí você vai partir para a internet. Para procurar as cifras. Cifra dela para fazer a leitura. Veja. Aqui a gente já teve uma mudança enorme de comportamento musical. Já teve uma mudança. Isso é muito importante. A gente poder ouvir o que a gente puder. Tem coisas que estão na nossa memória afetiva também. Que às vezes podem retornar no momento desse. E construir o nosso repertório. A gente pode fazer vários tipos de repertório. Vou gravar um outro vídeo. Só sobre essa construção do repertório de tocar. Aqui é de leitura. Então, eu escolhi algumas músicas de quatro discos que são de minha preferência. E dois que ou eu nunca ouvi ou ouço muito pouco. De minha própria escolha. Aqueles que eu curto muito. Eu escolhi Avô Raides e Ramalho. O disco de 78. Flor da Paisagem de Amelinha de 77. Forol para Todos de Geraldo Azevedo de 82. E Milagre dos Peixes. Milagre dos Peixes. De Milton Nascimento. De 1974. Coincidência. Disco setentista. De 1970. Uma produção muito boa na música brasileira. E dos discos que eu ouço pouco, Paulo Diniz, que é muito legal, mas a gente às vezes esquece de ouvir essas coisas bacanas também, mas é um outro estilo, mas que pode dialogar com o que a gente faz, com o que eu faço no caso. E eu escolhi também, como disco que eu nunca ouvi, ou que também me interessava pouco, porque agora eu passei a me interessar, é o disco de Angela Roubou, Escândalo. Deixa eu ver aqui. Escândalo... Cadê a capa do disco? Escândalo, um disco incrível de Angela Roubou, que é também dos anos 80, 1981, está fazendo 40 anos esse disco. Então, eu vou mostrar um pouquinho de como eu, uma maneira da gente escolher as músicas para esse repertório de leitura, a partir disso que a gente está vendo aqui, desses discos. Então, eu estou aqui com o meu caderninho do mestre aprendiz, até porque quem ensina está aprendendo. O mestre aprendiz aqui, eu registro várias de minhas vivências, minhas próprias vivências, e também das minhas aulas. Então, aqui, nessa página, 8 do 12, hoje, eu anotei aqui esses discos, os discos de preferência, ouvidos, a Melinha, Geraldo Azevedo, Benito Nascimento, Zé Ramalho, e eu até anotei esse de Bob Dylan, Street Legal, que é um disco muito legal e que eu já ouvi pouquíssimas vezes, também tive vontade de aprender alguma coisa dele, e aí, anotei aqui Angela Roubou também, escândalo, e Paulo Diniz, a coletânea. Eu tinha até anotado Benito de Paula, que também eu confesso que eu ouço muito pouco, mas que é um artista legal também, como eu disse, é uma figura que dá para ter como referência também, né? É um artista muito bacana. Então, deixa eu ajeitar aqui. Então, aqui, cadê o vídeo? Alô, alô? Travou, Geraldo. Eita, vou entrar de novo. Então, aqui, eu tenho a outra página, né? Eu anotei aqui os discos. Eu vou escolher duas de cada, né? Vou fazer diferente do que eu tinha pensado, né? E aí, de cada disco, eu vou escolher duas músicas. Do disco de Amelinha, eu escolhi já Ponta de Espinho, que é uma música de Adinardo. Mas não é uma música tão conhecida, né? É bom isso, que a gente cante músicas pouco conhecidas. As Ponta de Espinho, né? Uma música que merece ser cantada. Uma música muito bonita. E aí, eu pensei também numa música de Petrus Maia e Pepe. Mal doloroso. Então, eu vou escolher do disco de Amelinha, Flor da Paisagem. Amelinha. Primeiro disco de Amelinha, essas duas músicas. Então, Mal doloroso, Petrus Maia e Pepe. Outro disco. Zé Romada. Vamos ver o repertório de Zé. Fantástico. Lado 1, Avô Raí, Vila de Sossego, Chão de Giz, Noite Preta. Dessas músicas, todas são conhecidas, exceto Noite Preta, né? Que é uma música mais underground. Feita em parceria com Lula Cortes e Alceu Valença, né? Tem no lado B coisas ainda mais interessantes, né? Lança das Borboletas é uma música linda, pouco conhecida. Bicho de Sete Cabeças, Adeus Segunda-feira Cinzenta, Meninas de Albarã e Voa Voa. Eu conheço o disco. Eu vou escolher o disco. Zé Ramalho. Eu vou escolher, dessa vez, Meninas de Albarã. Música linda, psicodélica. E vamos voa-voa. É uma música muito boa. Zé Ramalho está escolhido. Bituca. Milton Nascimento. Milagre de Los Pieces. Quadrafônico, viu? Não é só o disco de Alceu que era quadrafônico. É uma tecnologia da época, chamada quadrafônico. Tecnologia muito cara de som. Vamos ver as músicas do Milagre de Los Pieces. Carlos, cadê? Está muito pequeno. Carlos. Vamos abrir para ver, né? Carlos, Lúcia, Chico e Tiago. Esse disco é muito orquestral, esse disco do Bituca, né? Então, tem muita coisa bonita e difícil também. A última sessão de música é uma música instrumental. Só piano. Milagre de Los Pieces é uma música até conhecida, né? Muito bonita. Cadê? Milton Nascimento e Rui Guerra. Detalhe, letra de Rui Guerra. Cadê a letra, né? Metade do disco, aliás, 90% do disco foi censurado. Hoje é dia de El Rey. Também experimental pra caramba. Os Escravos de Jó, que é como Clementina Jesus, né? Tema dos Deuses, instrumental pesado, bonito também. A Chamada, que é uma música bem interessante. Ele imita uma sereia, né? Pablo e Ronaldo Bastos e Milton. Então, Sacramento, de Nelson Ângelo, Limita o Nascimento. É uma música muito bonita, pouco conhecida. Então, eu vou pegar essa, Sacramento, de Nelson Ângelo, que eu conheci pessoalmente. Aqui no Recife. Grande instrumentista, compositor. Foi casado com Joyce. Fez com ela um disco muito bonito. Então, eu vou anotar aqui. Milagre dos Peixes, que é uma música que eu gosto, eu já toco, mas eu tenho que aprender mais. Milton. Nascimento. Aliás, aqui é três, quatro. Milagre. Oxente, cadê? Milagre dos Peixes. Ah, sim. Uma coisa que eu tinha esquecido. É, aqui é tudo deserramado, né? Mas é bom que a gente anote o autor. Pra gente conhecer também o trabalho do autor. Petrúcio Maia tem um trabalho bonito. Apesar dele ter morrido muito cedo. Ele deixou um trabalho muito bonito. Milagre dos Peixes é de Milton. E Fernando Brant. Que também tem um cancioneiro lindo. Sacramento, Milton e Nelson Angelo. E também tem um trabalho fantástico, solo e com Joyce, como eu ia dizendo. Geraldinho. Foró para todos. O que é que eu posso escolher aqui? Tanta coisa bonita. Vou botar Beleza Gréstia, que eu conheço muito pouco. E foró para todos. O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer? Geraldo. Se você for fazer no computador, dá certo também, né? Eu gosto de fazer no caderno porque é mais fácil de consultar para mim, por incrível que pareça. Eu posso pegar, reler várias vezes. Eu cheguei a resolver essa questão. Eu gosto do caderno. Depois eu posso passar a limpo, né? Mas, de início eu faço no caderno até para fixar melhor. Já dizer, vê, de Capinã, um cara que é um grande letrista, parceiro de Geraldo, de João Bosco, em Papel Maché. Carlos Fernando, também um grande compositor de frevos, né? Um grande filho lá. Então, para os discos pouco ouvidos. Paulo Diniz. Vamos dar uma pausa aqui para eu dar um jeito. Voltando aqui. Paulo Diniz. Só clássico, né? Pingos de amor. Vamos embora. Um chope para distrair. As estradas. Põe um arco-íde na sua moringa. É uma música legal. Eu gosto muito dela. Olha aí. José. Meu amor chorou. Como vou deixar você? Quero voltar para a Bahia. Viola no paletó. Pronto. Já sei o que eu vou fazer. Vou fazer. De Paulo. Diniz. Põe um arco-íris. Oxente. Na sua moringa. De Paulo Diniz. Pernambucano, né? E Odibar. É um cara que fez várias músicas. Uma mulher. Não sei quem é Odibar. Está vendo? É para a gente pesquisar. Viola no paletó. É uma belíssima moda sertaneja, né? De Paulo. E Roberto José. Então eu fiz aqui já. Aí agora eu vou pegar as músicas de Angela Rourou. Então, agora a gente vai ver o de Angela Rourou. Escândalo. É um disco muito legal. Tem uns arranjos muito legais. Aquela com o Caetano, né? Tem umas músicas muito, muito legais nesse disco. Entre elas, Escândalo, de Caetano Veloso, né? Vamos ver aqui no discórdice. Discórdice é uma base de dados muito importante para pesquisar. Quando você não souber exatamente o autor da música, né? Você vem aqui no discórdice, que é muito fácil você achar. É difícil não ter, né? É o contrário. Difícil não ter a informação. Escândalo. O terceiro disco de Angela. Vamos lá. Escândalo. Cheio de blues, né? Músicas, assim, muito legais e polêmicas também, né? Escândalo. É uma música bela. De Caetano, né? Vou fazer ela. E Passarinho, que é uma música linda também. Que é de Sérgio Bandeira e Angela Rourou. Então, eu não ouço tanto Angela Rourou. Nunca parei para ouvir. Mas eu parei para ouvir, para conhecer esse disco, né? Então, a gente vai... Não que necessariamente a gente vai tocar no estilo. Mas a gente vai criando outras ligações, né? Do nosso repertório. Estou aqui com o making of, né? Meu vidro e o celular aqui. Então, vamos ver se vai. Pronto. E para fechar, Angela Rourou. Escândalo. Caetano. Verizzo. E, como é o nome da música, Passarinho. Música linda. Triste pra caramba. Que é de... Nossa Angela Rourou e Sérgio Bandeira. Pronto. Está aqui um pequeno repertório de leituras para a gente fazer. Minha caneta foi embora, mas tudo bem. A partir disso aqui, eu vou dar uma... Eu vou para uma outra fase. Então, a partir desse repertório que nós criamos, um repertório de leitura, é um tanto aleatório, mas ele pode servir, né? Para... Para... É... Nossa... O nosso conhecimento das músicas, né? Que lá pra frente pode vir a se tornar um repertório nosso. Pode até ser. Mesmo aleatório, pode ser um repertório, né? De música é pra se tocar. Mas, no momento, vamos pensar nessas músicas como leitura, né? Não... Não vou definir logo. Ah, já é meu repertório isso aqui. Repertório bem diferente, né? Diferenciado. Músicas pouco conhecidas. Aí, o que a gente vai fazer agora é procurar as cifras das músicas. Esse é um outro passo, né? E tá sempre ligado. A gente tem que tá sempre ligado, né? É... No Spotify, né? Em ouvir as músicas. Sempre. Primeira música, Ponta de Espinho, né? Ponta de Espinho. A Melinha canta, mas Ednardo também gravou. A música é dele. É... O tom pra voz masculina provavelmente o melhor dele, né? A voz dela é mais aguda. Então, a gente, a partir disso, a gente vai pegar a cifra. E a gente vai começar a ler a música. Né? A gente vai ler a música, fazer uma leitura. Depois a gente vai ver a questão da letra, né? E aí... Aí vem outros vídeos sobre letra, é... E sobre exercícios com as músicas. Mas aqui a gente vai ver só a questão da... De uma leitura preliminar, né? Por assim dizer. São várias leituras, né? Quando a gente precisa, a internet fica... Minta! Sim, senhor. Ponta de Espinho. Música de Ednardo, ele gravou no disco Ima. É... Dos anos 80. Eu vou checar qual é o ano do disco de Ednardo. Ele grava meio reggae, assim. Coisa bem diferente. Sim. Primeiro passo. Procura a cifra. Segundo passo. Vê uma... Dá uma olhada geral na cifra, né? Ele é de 80 e quanto? 80. Ima, descasso. Lindo de Ednardo. Também pouco conhecido. Vamos olhar a cifra. Vamos olhar a cifra. É o segundo passo. Não que seja obrigatoriamente, mas é bom que a gente delimite alguns passos para que quando a gente for fazer com outras músicas a gente saiba mais ou menos um caminho. Então, Ednardo botou aqui, ó. Lá maior. A, né? O tom é Lá maior. Graças a Deus nós temos o Cifra Club e outros, né? Mas é como a gente vai fazer essa curadoria, né? Como eu estava dizendo, como eu sempre falo, baseado em Mário Sérgio Cortella, né? Enfim. Como é que a gente vai utilizar isso de uma forma menos... Geralmente, o acesso à informação que a gente tem, a gente acaba ficando um pouco disperso, né? Não sabendo o que fazer, porque é muita coisa boa. Spotify, você pode ficar dias e dias só lendo as músicas, né? Mas vamos lá. Então, primeiro passo, procura a música. Segundo, ver a cifra, se tem acordes muito complexos. Por quê? Para a leitura, se você tiver... Quando você está num nível... Não é um nível, mas quando você conhece apenas alguns acordes, né? Os acordes comuns, né? Os acordes perfeitos. Esse nome perfeito é uma onda. Mas, enfim. Os acordes simples. Lá maior, né? Ré maior e tal. Aí você vai pegar logo uma música do repertório de João Gilberto, né? Você pode pegar de Adinardo, alguma coisa de Adinardo, Belchion, Renato Teixeira, O próprio Paulinho Diniz, tem muita coisa legal, assim, simples, né? Antônio Carlos de Jocaf, enfim, vários. E está aqui, ó. Lá maior. Aí tem B, A. Eita, poxa! É Si com baixo em Lá. Então, o ideal é que você veja aqui, ó. Não é uma cifra tão complicada, né? A novidade qual é? Vamos olhar tudo. B com baixo em A, D com baixo em A, A, D, A, pá, 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 pá. Mesma coisa, ó. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Tum! Olha! Fá sustenido menor. Si com sétima. Ré, lá, ré, lá. Pronto. São só esses acordes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Vamos dar uma ouvida um pedacinho da ponta de espinho só para a gente pegar um pouco o ritmo da música. Para a gente ler, não necessariamente. A gente vai ter que fazer, né? Vixe! Inclusive, ele usa essa sequência de acordes na música imã, que é belíssima. Vamos ouvir aqui ponta de espinho. Vamos ouvir com a melinha. Aí a gente pode ouvir com a melinha, ouve com a edinário. A gente vai aprendendo a música nesses passos, né? Mesmo que a gente se sinta um pouco perdido, o negócio é ouvir, né? A questão é ouvir. E com muita atenção, muito carinho. Depois volta para a cifra. Poxa! Depois volta para a cifra. Aí você vai criar uma... Você vai tentar fazer de uma forma que... Aqui minha playlist tem até Red Hot Chili Peppers. Gênesis, Renato Andrade. Minha playlist é cheia de coisa. Joyce Bessirio, Beatles. Então, ponta de espinho. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Bom. Aquela roceira quebrada Pra não crescer seu caminho Oh, meu amor que espante Lá vem verde se abrindo Com muito mais roças nos galhos E muito mais ponta de espinho Com muito mais roças nos galhos E muito mais ponta de espinho Então aí, ponta de espinho com a melinha. Música de Abinardo, né? É... É uma infinidade, né? Músicas que a gente pode fazer isso. Então vamos voltar lá Na cifra. Então, o compasso é mais ou menos isso. Parapapapapapá Parapapapapá Parapapapapá No caminho, mas não deixa Você vai pegando o ritmo mais básico O ritmo básico da música Aí você vai vendo os acordes Um, dois, três, quatro, 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 quatro Aí vai pegando os acordos, vai pegando um pouco da melodia. Eu não sei muito bem a melodia, eu vou aprendendo, tenho que decorar a letra. São várias técnicas que a gente precisa. Ou seja, viu os acordos, deu uma passada aqui. Aí a segunda parte é diferente. O ser irmão do meu cante, por não saber ser cativa, quebrou a barragem que a força impôs, pra se derramar mais bonita. O ser irmão do meu cante, por não saber ser cativa, quebrou a barragem que a força impôs, pra se derramar mais bonita. Muito mais rosa dos galhos, e muito mais ponta de espinho. Muito mais rosa dos galhos, muito mais ponta de espinho. Aí você faz uma leitura, é uma coisa lisa, não tem interpretação. Eu conheço mais ou menos o refrão, então... A tarefa é a gente começar a ler a música, né? E ver a sequência. Qual é a sequência dos acordes, né? Vou tirar aqui, ó. Interessante que essa sequência também vai estar lá em uma das outras músicas que a gente vai tocar. Milagre dos Peixes. O que ele faz? Elas falam colorido, de crianças coloridas. Esse é o mesmo tipo de acorde, né? A gente vai encontrando similaridades. Então, são esses alguns dos níveis, algumas das situações que a gente pode criar. Aí, a gente pegou esses acordes, né? Uma sequência é essa. É um acorde invertido, esse Si com o Lá, né? É o Si com a sétima, a sétima no baixo. Ou o Ré também, com o Lá no baixo. Então, o que a gente pode começar a fazer? Pegou essa sequência aqui, vamos fazer um dedilhado? Lá, Si, né? Com o baixo em Lá, Ré, Lá, Ré, Lá. Então, a gente faz... Eita! Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu criei um padrãozinho só para estudar. Debilhado, né? Posso fazer outros. Segundo padrão. Já fiz uma coisa aqui, de repente. Outras possibilidades, né? Eu começo a tomar forma. A gente tem aqueles dedilhados mais comuns, né? De quatro notas que a gente pode ir exercitando. Se a gente vê que está simples, fez-se a leitura. Não que a gente tenha que fazer todos os tipos de exercícios com essas sequências. Mas é só uma brincadeira para o nosso estudo. Segunda parte. Quer dizer, a coisa é pegar os acordes, né? Esse terceiro passo, né? O quarto é fazer algum exercício, alguma ideia. Se você tiver dificuldade com a sequência de acordos. A outra coisa é ler com a letra, o quinto passo, né? Com a letra. Com a melodia, né? Procurando tirar a melodia. O que é importante. Vê também se o tom está confortável e tudo. É um processo. Quer dizer, se a gente for botar no repertório. Mas para a leitura, é isso. Fez uma leitura. Aí depois tenta tocar a música completa. Do começo ao fim. Aí você pode dizer. Ah, eu tirei. Eu li a música de Adinado. Ponta de espinho. Depois, quando você for estudar. Aí é que vem a interpretação. O sentimento. Não que não possa. No meio da leitura, você já cantar bonito. Já cantar emocionando, né? Quando você conhece muito bem a música. Já sabe de cabeça. Só de ouvir. Interpretação da toa. Cantando meio mal. Porque tem que cantar baixo. Por causa dos vizinhos. Para não atrapalhar aqui. Mas aí a gente vai construindo a música. A interpretação. A beleza da música. Tudo. Vai sendo construído assim. Vou botar outro exemplo aqui. Só para a gente fechar. Vou pegar aqui. Meninas de Albarã. A questão toda é essa. É a gente identificar onde está a dificuldade. Olha aqui. É uma música muito legal. Meninas de Albarã. Pouco conhecida. Aqui. É do Avô Rai. Está vendo? Tá vendo? Levantam-se bem cedo as meninas. E banham-se no lago de Albarã. É flatir nas bandejas cristalinas. Está desafinado. Detalhe importante. Aliás. Eu já comecei cantando. Porque eu adoro essa música. Si, Mi, Lá. Ré, Mi, Lá. É moleza essa música. Ré menor com sete. Olha aí. Ela é simples. Ainda não. Pronto. Vi o tom. Oxe. Olha para aqui. Cinco acordes. Está ótimo. Então. Aí eu vou tentar ler. A música. Ela é bem mexida. Vou colocar aqui. Viva o Spotify. Oh. Merchandising. Queria eu. Meninas de Albarã. Eles não estão me pagando. Cadê? Esse disco aqui é massa porque é uma versão com faixas bônus. Spotify. Descaço. Meninas de Albarã. Resolvi um pedacinho. Cadê? Agora foi. Pera aí. Deixa eu tentar ler. Share sound. Where is the sound? Cadê vocês? Aí. Aí. Levantam-se bem cedo as meninas. E banham-se no lago de Albarã. É bem mexida a música. Então. Eu não vou fazer a batida. Mas eu posso fazer. Levantam-se. Eu posso fazer um dedilhado. Ou fazer. Levantam-se bem cedo as meninas. E banham-se no lago de Albarã. Reflete nas bandejas cristalinas. O rosto enrugado da manhã. E banham-se no lago de Albarã. Um terço da população da terra. Um resto de comida que sobrou. Um preso que fugiu de madrugada. Aí. As balas que perseguem o meu amor. E banha-se na tocha do meu olho. Farol de um cabo branco secular. Desatua-se correntes do meu grito. E falo desses, dos mistérios desse mar. Escuto uma gargalhada de netono. Que no Atlântico me abrigou. A correnteza boca dessa vida. Me arrasta para bem longe do meu amor. Me arrasta para bem longe do meu amor. Então, fez aqui. As meninas de Albarã. Uma música linda, simples. Repetitiva, em termos de harmonia. A grande sacada é a letra. Zé, o saxofone. Que é, simplesmente, o senhor Paulo Moura. Grande virtuose. Grande saxofonista. Uma grande referência. Aí a gente vai ouvindo o disco de Paulo Moura, por exemplo. Para ver o que é que tem lá. Se dá para a gente tocar. Procura a cifra também, né? Paulo Moura é mais virtuoso. Mais virtuosista. Sim, Paulo Rafael também toca nessa música. Zé. Las Ninhas de Albarã. Um disco muito lindo desse disco. Tem muita história bonita também por trás, né? Então, todas as histórias vão se somando quando a gente vai estudar. Mas esse é outro momento. Agora a gente está na leitura. Então é isso. A gente vai pegando e a gente vai vendo. Se tiver muito difícil, né? Nessa passagem. Mudou, né? Então a gente vai vendo os níveis da música. Se a música é muito difícil, se a música é mais fácil. Ele vai olhando. Se for muito difícil, a gente deixa para depois. Mas a gente está anotado aqui. Ah, eu escolhi essa. Então daqui a uns cinco meses eu vou escolher ela como repertório. Né? Então é isso. A tarefa no momento é fazer essa escolha bacana, né? De audição, de ouvir, de curtir a música. Anotar no caderno e a gente ver. Dá uma olhada nas músicas. Se elas são difíceis as cifras. Se não for. Se for difícil, olha a outra música. Digamos que tem uma música difícil aqui no Dizé Ramalho. Sei lá, voa-voa é difícil. Então eu vou fazer a dança das borboletas. Se não for noite preta. Se não for chão de giz mesmo. Que pode ser mais fácil. É isso. Quanto mais a gente levar o nosso tempo pesquisando isso. Mais a gente vai conhecendo as músicas. Conhecendo os discos. Treinando. Isso é um treino. Isso é um treino. Quanto mais a gente treinar, melhor. Depois. Aí a gente vai treinar com outros tons. A mesma música. Passar de tom. No lugar de tom. Também é massa. É um trabalho cerebral maravilhoso. A tarefa é essa. Pegue. Seis. Eu peguei seis. Mas pegue quatro. Pronto. Aliviar. Discos. Você escolhe duas músicas. Três músicas de cada um deles. Sendo que três. É o que você curte muito. E um. Que você quase não ouve. Pega. Escolhe. Faz esse processo todo. Ouve. Curte a música. Se não gostar. Não gostou. Deixa para depois. Mas faz uma força. Para dar uma olhada. O que eu posso aprender com esse cara. Que eu não gosto. Ou que eu não ouço muito. Pode ser que aprenda alguma coisa. Depois disso. Você vai fazer o seguinte. Você vai organizar. Para dois meses. Essas músicas. Eu escutei. Eu já fiz para um mês. Eu vou fazer o outro mês. Pronto. Um repertório de leitura. Depois. Segunda tarefa. É a partir dessas músicas. Digamos. Você. Pegou doze músicas. Você diz assim. Poxa. Eu gosto muito de. Meninas de Albarã. E Ponta de Espinho. Gosto demais. Então. Eu vou botar no meu repertório. Eu vou estudar elas. Então. O meu repertório. Seguramente. Desse semestre. Por exemplo. Vai ter Meninas de Albarã. E Ponta de Espinho. Milagre dos Peixes. Digamos. Sei lá. Viola no Paletó. De Paulo Diniz. Só para dar um brilho. Diferente. Fiz um repertório. Então. Eu vou estudar essas músicas. Então. A segunda tarefa é essa. Fazer um repertório. Para três meses. Com. Doze músicas. Que você diga assim. Poxa. Daqui. Até março. Do ano que vem. Eu vou estudar essas músicas. Com a fim. Estudar. Todo mês. Você vai. Ouvindo discos. Ouvindo. Anotando as músicas. Que você gostaria de tocar. Pesquisando. Fazendo tudo isso. Aí. Vai ser um super repertório. Porque você vê. São músicas pouco conhecidas. Que eu escolhi aqui. De propósito. Quer dizer. Quando a gente vai tocar. Muita gente pode se espantar. Dizer. Pô. Não conhecia essa música de Zé Ramalho. Não conhecia essa música de Milton Nascimento. Não conhecia essa música de Amelinha. Amelinha. O que o pessoal conhece? Ah. Foi Deus que fez. Você. Conhece essas músicas. Quanto mais a gente mostrar a música. Que não se conhece melhor. Os B-sides. Os B-sides. Depois. Eu vou fazer um vídeo. Só de. Fazer um vídeo. Dessas temáticas de repertório. Você pode ir fazendo. Você ouve. Aí. Eu ouvi uma música dos Beatles. Que diz. Puxa. Essa música dos Beatles. Eu podia tocar junto com a de. Sei lá. Fernando Mendes. Eu podia tocar essa música de Rolling Stones. Junto com. Sei lá. Mestre Ambrósio. Na arte tudo se pode. O que acontece é que você tem que ter o projeto poético. Aí você entender. O que é que você quer colocar no mundo. Às vezes você não sabe. O projeto vai se criando com a arte. Mas é bom testar. Como eu já fiz. Peguei uma música do Pink Floyd. Toquei no violão. Que eu vi uma relação muito forte com a tradição da música que eu toco. Até um amigo me disse. É uma mistura de Geraldo Azevedo e Alceu do Quadrofônico com Pink Floyd. Quer dizer. A gente enquanto pessoa que toca. Que faz música. Vai criando outras situações para as músicas. Que talvez nem a Melinha imaginasse. Zé Ramalho. Não imaginasse que a música deles estaria em tal contexto. E é o que muitas vezes acontece para o bem e para o mal. Claro. Porque tem gente que pega e descaracteriza a música. A gente não está pensando nisso aqui. A gente está pensando no contexto. No repertório. Vai botar uma música tal. Mas você bota uma música que combina. Poxa. Não combinou não. Não. Mas eu quero. Eu quero botar. E acabou sim. Ah. Faça. É a sua convicção. O seu projeto poético. Que você quer mostrar. Da sua subjetividade. Com a música de Zé Ramalho. Ou o que você quer apresentar de Paulo Diniz. Com a sua subjetividade. Uma troca. O compositor. O intérprete. A gente está fazendo isso. Uma troca. Então a tarefa é essa. Fazer isso. Esse repertório. Para você ir estudando. Lendo as músicas. E estudando. Aí vem outros vídeos depois. Sobre letras. A sequência dos acordes. Para estudar. Para fazer várias vezes. E por aí. Vai. Valeu. Bons estudos. E aí? Contestinhos. E aí?